O que é o Padre David Alves da Conceição e o Programa de Vida Espiritual? O que é o Padre David Alves da Conceição e o Programa de Vida Espiritual? O Padre David Alves da Conceição e o Programa de Vida Espiritual? O Padre David Alves da Conceição e o Programa de Vida Espiritual? O Padre David Alves da Conceição e o Programa de Vida Espiritual? O Padre David Alves da Conceição e o Programa de Vida Espiritual? O Padre David Alves da Conceição e o Programa de Vida Espiritual? O Padre David Alves da Conceição e o Programa de Vida Espiritual? O Padre David Alves da Conceição e o Programa de Vida Espiritual? O Padre David Alves da Conceição e o Programa de Vida Espiritual? O Padre David Alves da Conceição e o Programa de Vida Espiritual? O Padre David Alves da Conceição e o Programa de Vida Espiritual? O Padre David Alves da Conceição e o Programa de Vida Espiritual? O Padre David Alves da Conceição e o Programa de Vida Espiritual? TAMBA TARUTU HO SILALORAN NO TASSEI EMASIRA SEIMATE TANDEI TAUK HODI HANUEN SAIDAMAK SEIMOSU IHA RAIKLARAN BASA LALEHA NECVID SEINAKDOKO IHA ORASNE EMASIHARE OANMANE MAI IHA KALOHAN HOKBIT NO GLORIA UAH EN TEVES IHA ORASNE EMASIHARE OANMANE MAI IHA KALOHAN HOKBIT NO GLORIA ULUN BASA IMAI MAI KALOHAN HOKBIT NO GLORIA ULUN LIYA MAI KALOHAN HOKBIT NO GLORIA ULUN AUVINTES RADO NASIONAL F.M. NO TELESHPETADORES GEMENTIVI MAKRISTU HADOME IHA PREPARADA DODAUK ATU TAMAN NA BAT TEMPO ADVENTU IHA TEMPO BAIBAIN TINAN LITÚRGIKU BENENIAN RAMATA IHA DOMINGO KOTUKBA IHA HA HU TAMAN NA BAT TEMPO LITÚRGIKU SEI IHA TENAN LITÚRGIKU IHA TENAN LITÚRGIKU IHA TENAN TUAN NA BAT RAMATA IHA DOMINGO KOTUK IHA HA HU TENAN FON LITÚRGIKU NENIAN IHA TENAN LITÚRGIKU IHA TENAN LITÚRGIKU IHA TENAN LITÚRGIKU IHA RAMATA IHA JESUS CHRISTU NUDAR LIURAI RECLARA NENIAN IHA TENAN FON LITÚRGIKU IHA HA HU IHA LOROM CHRISTU REI IHA IHA TENAN LITÚRGIKU IHA TENAN LITÚRGIKU IHA A TylAN FINAD IHA tidak IHAосEN WHILE IHA LICAS hitting PROBLE schon todos os que nos dão terra, para virar, para virar o templo de Jerusalém. Porque nós ouvimos que no templo Jerusalém. Nós fazemos porquê que nos damos até o que nos damos aqui. Nós nos damos aqui e nos damos aqui para virar o templo de Jerusalém. Mas nós escolhemos que nos damos o templo Jerusalém. para estar no templo de Jerusalém projetados e contidas com vocês todas estão pronto Jesus bulunou por você e respondeu para que a Ead узнаiron e perguntam, agradecer a Deus e eu nãoожу� allele nos versículos de até Amém No caso do Evangelho de São Lucas, versículo 90, eu falo de Jesus. Em todos os tempos de Jerusalém e incidência de Jerusalém, eu falo de tempo, Então, o Evangelho vai ter que continuar com a continuação de vocês. Mas o que será? E o que será? Então Jesus começou a colar com o nome de Jesus. E quando encontrou em Jerusalém, Jesus disse, Primeiro, eu tenho soldados militares. Eu tenho mais armas, mais armas. Eu tenho mais ralheu. A cidade é Jerusalém. Quando eu tenho soldados, eu tenho que atacar Jerusalém. Então Jesus disse que Jesus nos encontrou. Eu tenho mais ralheu. Quando os soldados sejam mais os jogadores, a cidade de Jerusalém, Jesus foi nascido. E eu tenho mais ralheu. Eu tenho mais ralheu, eu tenho mais ralheu. Quando eu tenho mais ralheu, eu tenho mais ralheu. Eu tenho mais ralheu. Nós temos mais ralheu, eu tenho mais ralheu, eu tenho mais ralheu. A gente está em Sira, a cidade não é livre. A gente está fazendo serviço aqui, a gente está lá. A gente está em Jerusalém. A gente está em Rua. Os soldados sejam aqui em uma barata. E Jesus disse, coitado tem deves, suçado tem deves. A gente está em Sira. A gente está em Sira e está em Rua. O An foi em Moris. O An foi em Sira. O An foi em Sira, a gente está em Sira também. A gente está em Sira e está em Sira. A gente está em Sira e está em Sira. Mãe dias. O An, Jesus disse, o An está em Sira, ou é convivir a 쓰�ジャheid? A gente está no Cira. Ele está em Sira. mora em Sira, está na vida. Está na vida. Está na vida. A gente está em Sira. A gente tem quegar an upsetar a vida. A gente tem queseataro o tudo. Então Jerusalém foi um castigo e na primeira parte ele reflete. Mas ele disse que Jesus escolheu. Jesus escolheu e Jesus morreu. Mas ele não se imagina. Ele disse que Jesus escolheu em Jerusalém. Mas ele não se imagina em 70. Depois de Jesus matando a gente. Ele disse que Jesus foi morto. O inimigo, a nação vizinha, Jerusalém, a raiz judeia. Ele disse que Jesus foi morto. Ele disse que Jesus foi morto. Não é que Jesus nos mata. Mesmo muralha Bót, não é que Jesus nos raleceu em Jerusalém, Muralha Neseíha, mas é que Jesus nos mata a gente. E o que Jesus nos mata a gente. O Rai, não é que Jesus nos mata a gente. A terra escolhida, o povo escolhido, mas o povo nos mata a gente. É que Jesus, além de que Jesus nos mata, ia Sonaba, soldados que atacam à cidade de Jerusalém, Cota de Jerusalém, Jesus deia-nos-kas-táco. Nós ida-ne-a-deit, maibi. Jerusalém a nessa cidade de Bóti da representa o mundo que não é recurso em Sira, o mundo que não é quebias, o mundo que não é política, mas todos nós iremos, nas sopa. Jesus lhe disse. O que ele se vê? Jesus lhe disse. Jesus te disse. Ele disse, o que ele disse? O que ele disse, Ele disse. Ele disse. Ele disse que ele disse. Como isso, os alimentos no Brasil, Mas antes de ir para o Timor, o mesmo tempo em indonesia, o Estado avisa que a gente matou, em 83, 84, Quando a gente tem que me explicar, a gente tem que dizer, quando a gente tem que me recomendar, ninguém me matou a mais de uma coisa. Eles não estão vivendo em uma casa. E assim, você tem que ver o perigo de todas as estragas. Você tem que ver o que a gente matou tudo. Não sei, agora. Já disse, Jesus fez esperança boa na hora. E aí, gente disse, mesmo a senhora que ela disse, mas tem que ficar com medo. Tem que ficar com que ficar com medo. A gente não pode ficar com medo. Mas, então, no momento de chegarem no mundo, a gente não se vê. Jesus disse, não é mesmo, Então, ele disse, no momento de que a gente tem e o mundo é muito grande, não é o mundo, é muito bom, mas o que é o choc é malo, é o tempo que Jesus tem. Tempo é o tempo, mas a gente tem que ter paciência, tem que ter tempo, e a gente tem que fazer isso. Nesse momento, a gente tem que dizer que Jesus convida. A gente tem que ter tempo, e a gente tem que ter tempo, e a gente diz que os santos se deixam em mãos, que a gente têmgesta, os santos se sortam em mãos, sempre pode ser. Baltimore a gente mostra a ManiAKEITI. Jesus disse que ... não é. Julai, Ele não é como está agora, mas, żyja! Mas não se valorizam de valor a todos os indivisos, ou seja, temos de ser vencedores de exercícios. Para o poder cair a todos os indivisos, para que tenham os indivisos, Então eu vi, e eu acredito que uma oportunidade, Eu fiz uma oportunidade em um espalho, E se me refeiça há que tem de encontrar todos os indivisos, Falando em cada um, professora meu, O Senhor veio, pelo amor eu a viver. E quando ele disse, Jesus eu sou muito, Jesus eu sou muito, O que o Senhor? O que o Senhor? O que o Senhor? O Senhor eu? Não sou sozinha assim. Como foi juntos a vida? A vida do Senhor. A vida do Senhor? Sou tão fortes, O Senhor vem e eu. Não é só Jesus. Ele foi oportunidade de visão a vida. A gente lhe descobre sua vida Então do momento da manhã e suceder a vida nesse gravedo vamos fazer o que acontece Sim é que Jesus encorajou eles Não é que ele nos engrenhe Jesus escreveu Se fosse um ponto brilho pratique Orientalmente Muitas pessoas só vão te dizer Mas essa pessoa acontece E essas pessoas do comportamento Essas pessoas podem ter acesso à limpeze E pessoas não têm acesso à limpeza E aí E aí Jesus Convide nós Vamos lá E aí 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 Amém.